Pessoal, tudo bem? Olha gente, chegou o dia da apresentação, viu? Estou seguindo, vai ser o mesmo processo de ontem. Minha Maria tá esquentando o sol que ela falou. Então, Adriano foi levar o leite e eu vou caminhando a pé para ir adiantar. Ele me leva lá na cidade e depois volta porque hoje eu vou ficar mais tempo lá. Depois eu pego um mototáxi e venho para casa porque ele tem que vir pegar tudo, né? Eu só vou sair lá para umas 12, 12 e meia por aí. Não sei bem o horário que vai terminar lá. Você pode terminar antes ou depois do horário, né? Porque essas coisas é assim. Então, eu vou lá. Espero que dê tudo certo. Meu material já tá lá porque o que eu vou apresentar lá é um vídeo, que me pediram para fazer um vídeo com os meus alunos. Então, o material já tá lá. Então, vou lá também para dar uma força às meninas, né? Então, vamos fazer essa apresentação lá. Olha só como está aqui na frente da minha casa, Jesus. Muita lama. Então, ontem choveu a parte da tarde, a noite todinha aqui e as estradas que não estavam muito boas, piorou. Então, tá assim, ó. Então, vamos lá. Aqui eu não me arrisco, como eu falei aí na minha pop. Só vou pegar na minha pop no verão agora. O Adriano vem me encontrar, ele faz a entrega do leite e volta. Olha só as estradas, gente do céu. E vamos seguindo, gente. Essa é assim, a rotina, né? Do professor da zona rural. Eu sei que quantos e quantos aí não passaram por isso e estão passando, né? Nesse período de inverno. Quantos que já estão aposentados e não passaram por uma situação assim. De enfrentar a lama, estradas difíceis. Olha a vaca olhando pra eu. Fica aí. Vaca, olha só. Viz Maria, eu parei de gravar porque eu estava com medo da vaca. Eu ia falando assim. Quantos e quantos não passaram por uma situação dessa pra chegar até o seu trabalho, né? Estradas difíceis, assim. Pra conseguir dar sua aula. Então, ano passado, eu fiz esse trajeto todos os dias. Que acompanham o canal. Sabe, saia da minha casa. Eu ensinava em outra escola. Não era assim na minha casa. Então, todos os dias eu fazia esse trajeto aqui com o Zefa. Zefa, mais corajosa do que eu. Enfrentava tudo. As vacas. Cobra. Porque durante o dia é bom, né? Você sai, você está vendo tudo. Mas à noite, como eu trabalho, saia à noite assim. Mais difícil. Mas a gente enfrenta. Olha, gente. A Adriana chegou agora. E hoje eu andei... Hoje eu andei mais ainda, viu? E ele nem pegou a roupa de chuva dele, olha. Começou a chover. Vamos. Cheguei aqui, vi onde vai ser a apresentação que vai ser aqui no teatro. Mas olha aqui, olha. Estou tirando a bota, calçando a sandália. A gente tomou uma chuva no caminho aí, Adriano. Olha a situação daqui. No meu casaco como está. Deixa eu me organizar aqui, toda molhada, toda melada, mas é assim mesmo. Olha só, gente. É aqui a apresentação. Bastante material. As meninas já estão ali, uma turma se organizando. E o restante dos professores estão aqui. Olha a dinâmica, a dinâmica aqui, que as meninas trouxeram. Tem que encaixar a caneta ali na garrafa sem colocar a mão. Conseguiu. O propósito final que foi colocado nela, uma garrafa. Então, a gente, o nosso trabalho é nesse momento. Que a gente todos nós possamos abraçar a causa e dar rumo para todos nós. Para poder ir lá na sala de aula que são vocês, terminar o trabalho, o propósito para eu. O trabalho de vocês, que é o que você vai apresentar hoje. Aqui, a nossa diretora de ensino. Então, para ela poder estar aqui, já tem uma ajuda, né, Adriana? Para todos nós. Queria que eu tenha dificuldade, vocês também estão lá, no dia a dia, com vocês. Não é, por dia? Vamos começar? Olha, gente. Chegou a hora que eu estou apresentando lá o vídeo. que eu desenvolvi lá na minha sala de aula. Depois da apresentação do meu vídeo, a professora Ediane agora vai apresentar a parte dela. Para mim, tem sido, tem sido um desafio muito grande, né? Até porque são alunos que não conseguiam, né, terminar aí a educação básica. Vamos dar um conhecimento, eu não queria ajudar. Fica aqui, eu vou. Fico difícil, descobrindo, entrando, tomando. Tá vendo? Essa é a secretária de educação. É uma notícia diferenciada, ela tem que ser mais atrativa. Essa é a diretora de ensino. As políticas nacionales de organização, elas vieram com a ênfase maior da educação de 1.010. Isso valoriza muito. E eu fiquei muito feliz quando eu estive aqui no município de Cadeira do Lula, que a minha primeira participação foi com a conferência do Firmácio. Olha, gente, a apresentação já terminou, foi maravilhosa, viu? Graças a Deus deu tudo certo. As meninas arrasaram, foi passado o meu vídeo também. Deu tudo certo. Leia? Foi muito bom a minha apresentação. Estamos ligadas aí no canal da professora Geone. Então, todos parabéns e com sucesso. Muitos abençoos para todos nós. As meninas arrasaram aí, viu? Nós arrasamos. É de Jane, Daniele e Aline. E a coordenadora Luciléia. É isso, gente. Foi uma manhã maravilhosa. Olha, gente, vou voltando para casa agora. Eu vim de mototáxi, ela me deixou até uma cancela aqui perto. E eu resolvi, acho melhor, ir a pé. Porque dessa cancela para a minha casa está muito ruim aqui as estradas. Então, eu prefiro ir a pé. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O vídeo foi passado lá. As meninas... Todo mundo saiu muito bem na apresentação. Teve os diretores estavam lá, coordenadores. A diretora de ensino do município estava lá também. Depois o prefeito chegou, falou e foi tudo ótimo. Deu tudo certo. É um vídeo, assim, da minha rotina. Espero que vocês gostem. É isso que eu estou passando aqui. Essa situação de lama, de andar a pé. Mas, é isso, né? Daqui a pouco tudo passa e eu vou voltar a andar na minha pop. Para resolver minhas coisas. Um abraço para todo mundo, viu? E todos fiquem com Deus. Tchau!